Tudo bem louco? Psicodélico? Lisérgico? Hoje, programação extremamente louca. Oi, vamos lá dar pra lua e escalar a maré? Eu sou o Rei Lagarto. Posso fazer qualquer coisa. Posso fazer a Terra parar no seu eixo. Eu fiz os carros azuis irem embora. Por sete anos, eu habitei nos livres palácios do exílio, jogando estranhos jogos com as meninas das ilhas. Agora eu retornei para a terra das pessoas justas, fortes e sábias. Irmãos e irmãs da pálida floresta, criança da noite, quem de vós conduzirá a caçada? Agora a noite chega com sua púrpura legião. Retire-se agora das suas tendas e seus sonhos. Amanhã, adentraremos a minha cidade natal. E eu quero estar pronto. Em 8 de dezembro de 1943, nasci em Melbourne, na Flórida, o James Douglas Morrison, Mr. Moody Rising, Lizard King ou simplesmente Jim Morrison, escritor, poeta, vocalista do Dors, um dos artistas mais emblemáticos e incônicos que já existiram. E embora sua morte tenha se dado por causas ainda inexplicáveis, numa idade muito precoce, aos 27 anos de idade, uma coisa é certa. A obra que ele nos deixou é inimitável e imortal. Ele tinha um irmão e uma irmã, o Andrew e a Anne, e o pai e a mãe trabalhavam na marinha. Ou seja, educação rígida e constantes mudanças de endereço em virtude do seu emprego. E um episódio muito icônico aconteceu com ele ainda na infância. Ele teria testemunhado aos 4 anos de idade, na estrada, um acidente envolvendo muitas mortes, com pessoas de origem indígena estiradas pela estrada, sangrando, agonizando. E embora sua família conteste muito esse episódio, não no sentido que não aconteceu, mas nessas proporções grandiosas, tem que ver também que ele era uma criança impressionável, o que importa é que esse episódio marcou tanto a nível pessoal e artístico que ficou registrado nos versos da Peace Frog. Há sangue nas ruas até os meus tornozelos. Há sangue nas ruas até os meus joelhos. Há sangue nas ruas na cidade de Chicago. Sangue se erguendo e está me seguindo. O Jim possuía muito orgulho, não aquele orgulho ufanista, metido supremacista, mas uma relação afetuosa com as suas origens escocesas e irlandesas, que o fazia ler bastante sobre mitos celtas. Em compensação, a relação com a família, como já era de se imaginar, quando comunicou seus interesses artísticos, musicais, começou a piorar. Em trocas de cartas, isso é registrado. Algo mais ou menos como o pai desestimulando o tempo todo, dizendo que ele não tinha talento pra isso. E dito de forma muito resumida, o que resultou dessas trocas de cartas meio alteradas, algo como ou a música ou nós. E eu não preciso dizer o que ele escolheu, né? Ele era um leitor voraz, desde criança lia de tudo, passando, por exemplo, por tragédias clássicas gregas, romances de cunho existencialista, poesia simbolista francesa, por exemplo, a do Arthur Rambaud, que ele levava um exemplar consigo, os livros de Céline, Kerouac, chegava o ponto de alguns dos professores contestarem se as obras que ele dizia ter lido, das quais gostava, realmente existiam. E isso com certeza se reflete na composição de alguns épicos, como The Soft Parade, When the Music's Over, ou ainda igualmente longa e icônica de Anne, a mulher servo no vestido de seda, meninas com conta no pescoço, beijam o caçador de uniforme verde, que lutou anteriormente contra leões na noite. Quando a música terminar, apague as luzes, pois a música é sua amiga especial. Dance no fogo, conforme ela dite, pois a música é a sua única amiga. Até o fim. Em 1964, ele se mudou para Los Angeles, Califórnia, onde começou a estudar cinema, sendo First Love o nome do seu primeiro curta. Foi lá que ele conheceu o Raymond Daniel Manzarek Jr., ou o nosso querido Ray Manzarek, o tecladista do DORS, que sobre o seu amigo relatou o seguinte, ele poderia viver meses a fio comendo feijão latado e a base de ácido lisérgico, porque o que ele queria mesmo, o que ele mais gostava, era escrever. O Jim morou no terraço de um prédio desabitado da universidade, e é dito que foi lá que ele concebeu algumas músicas, como, por exemplo, Moon I Drive e Hello I Love You. Bom, depois do Ray, por ordem, então, quem se juntou à turminha foi o Robbie Krieger, guitarrista, e depois o John Bensmore, o baterista. Os três praticavam meditação transcendental, e esse hábito, somado aos gostos literários do Jim, foram fundamentais para a escolha do nome da banda. The Doors, As Portas, foi retirado do Aldous Huxley, do título As Portas da Percepção, que, por sua vez, o Huxley retirou de um excerto do William Blake, lá do Casamento do Céu e Inferno, uma frase bastante conhecida, que em tradução livre seria mais ou menos assim. Se as portas da percepção estivessem desobstruídas, o ser humano enxergaria as coisas tal como elas são, infinitas. E, embora o Jim seja notavelmente o maior letrista da banda, o Robbie também contribuiu bastante nesse quesito. É com a autoria dele a letra da Love Me Two Times, Touch Me, Love Her Madly, e adivinha? A mais conhecida de todas, Live My Fire. Eu vou te amar Até que os céus comecem a chover Eu vou te amar Até as estrelas caírem do céu Por mim e por você O momento de hesitar passou Sem tempo pra chafurdar no lodo Tente agora E nós apenas perderemos E nosso amor se tornaria uma fúnebre pira Lembrando, gente, Pira, Ascender, Light My Fire Que essa música foi objeto de controvérsia Lá em 1967, Assim que eles começaram, Conseguiram se apresentar ao vivo Em rede nacional No Ed Sullivan Show Sob a condição de trocar Uma palavrinha na letra Que faria alusão a coisas Que não deveriam ser ditas É óbvio que o Jim não fez isso Ali na hora ao vivo Ele era dono de uma voz única Altamente performática Tão imprevisível Quanto qualquer apresentação da banda Como, por exemplo, Naquela que se notabilizou Por ter cantado de costas Por a plateia E sempre alternando Entre recitar, cantar, Conversar com o público Até uma discussão Bem recente mesmo E que eu achei bastante interessante É se de repente O Jim não estaria enquadrado Em algum pontinho Do vasto transtorno Do espectro autista E muitos amigos dele Relatam que ele era uma pessoa Totalmente diferente Em cima e fora do palco Comparado a Jack Lee Hyde O Lizard King Que troca de pele Que se mostrava apenas ali Durante as apresentações Fora do palco É relatado que ele seria Uma pessoa extremamente Recatada Afável Enquanto que durante os shows Extrovertido E por vezes até agressivo Porém Dentre toda essa instabilidade Havia uma constante Que provavelmente inspirou Várias músicas Como, por exemplo Queen of the Highway You Make Me Real Love Street Ela era uma princesa Rainha da estrada Disse a placa na via Leve-nos a madre Ela vive na rua do amor Demora-se na rua do amor Ela tem uma casa E um jardim E eu gostaria de ver O que acontece Essa constante Essa inspiração Atendia pelo nome De Pamela Curson Se preferirem A companheira cósmica Que ela e o Jim Viviam brigando Mas cedo ou tarde Acabavam se reconciliando Nas palavras do Rey Ela era a metade dele E ele nunca havia conhecido Alguém que completasse Tão bem o amigo Nas suas bizarrices Incluindo um fato Bastante mórbido Que após a morte dele Em 71 Ela faleceu logo em seguida Em 74 Com a mesma idade dele 27 anos É considerada Sua grande apoiadora E os livros de poesia do Jim O Wilderness E o The Lords and the New Creatures São dedicados a ela Assim como a música E o Make Me Real Você me torna real Só você tem aquele encanto Então permita-me Deslizar no seu suave Profundo mar Liberte-me amor Liberte-me Eu li em algum lugar Se eu não me engano Era por ocasião Da comemoração De 50 anos Do Way in For The Sun Por sinal Um dos discos do The Doors Que eu mais escutei Ao longo da vida Que há muito tempo O The Doors Deixou de ser uma simples banda E se tornou um monumento E é incontestável Quando a gente pensa Que até hoje Tanto a figura do Jim Como a poesia dele O instrumental inigualável Continuou a inspirar por aí Lendas Pesquisas Acadêmicas Inclusive Outras bandas E por que não dizer Escritoras? Talvez esse vídeo Fique um pouquinho Mais curto Que os seus antecessores E tem uma grande ironia nisso Porque se as portas Da percepção Estivessem totalmente Desobstruídas Essa mama de cósmica Que vos fala Ficaria aqui Discorrendo Sobre The Doors E Jim Morrison Tal como lhe vem à mente Ao infinito Porém não se preocupem Que já deu pra perceber Que vídeos sobre esses temas Serão a constante por aqui Embora esse vídeo Seja mais sobre Jim Morrison Do que sobre The Doors É bem importante A gente ressaltar Que essas portas monumentais Não foram erguidas Unicamente por ele Portanto gente Quero deixar um parabéns Mesmo que ele nunca vai ver Para o John Desmore Que completou 76 anos de idade Dia 1º de dezembro E junto do Jim Dá nome a uma rua Em Los Angeles Onde é comemorado O dia do Doors No dia 4 de janeiro Data de lançamento Do primeiro disco Dessa banda Que é uma das minhas preferidas Agora eu quero seguir conversando Com vocês aqui nos comentários Gente Também amam Doors Tipo eu Gostam Mas nem tanto Tem algum disco Música preferida Já cruzaram as portas Da percepção Não se esqueça de comentar Compartilhar Mostrar esse vídeo A quem vocês acham Que vai gostar também E conferir meu trabalho autoral Nos links abaixo Minhas traduções Além da Porta Rubra Um romance sobre Morte Monstros Amor E por hoje é só gente Dove desenha E abre aspas Diga a todo mundo Que você vir Para me seguir Fecha aspas Galera Trigota Coinha Dois Trondões Tentamos Juntos com essa cara Tá gravando? Óbvio né E aí